E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fim Fernandes, estamos aqui hoje para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade a parte 2 da criação do kit para o Eniga Levem 10 do time do Numancia da Espanha, que atualmente, se eu não me engano, está na terceira divisão. Se eu estiver errado, alguém me corrija e põe aí nos comentários. Bom pessoal, sem muitas delongas, quem pegou a parte 1 já vai encaixar na parte 2. Quem não pegou a parte 1, volta lá, vou deixar na descrição deste vídeo a parte 1 para quem não viu poder acessar e voltar aqui depois, senão não vai entender o funcionamento. Sem muitas delongas, vamos lá para o nosso Photoshop. Photoshop, eu estou aqui na frente aqui, como vocês podem ver aqui da camada. Estou ocupando aqui, mas qualquer coisa eu vou para essa câmera daqui. Deixa eu pegar aqui, qualquer coisa eu passo para essa câmera aqui e beleza, fica tudo certo. E aí eu sumo, ou então também eu posso voltar aqui na tela e simplesmente desaparecer e aparecer, beleza pessoal? Bom, mas sem muitas demoras aqui, eu vou pegar aqui o Photoshop e vamos dar continuidade de onde nós paramos. Nós paramos ali no Joma do calção, certo? Aí eu preciso, agora eu vou alterar a tela aí, porque vocês ainda estão vendo a tela do Photoshop. Eu preciso ir lá no Google, vamos lá, para a tela 3. Estamos aí na tela 3, agora eu preciso ir aqui no Google. Numancia, eu acho que é 2.099, 2.000. Já está até ali mais ou menos as últimas pesquisas que eu fiz. Beleza, então eu tenho que pegar mais camisa. Isso aqui, por exemplo, eu acho que eu não tenho. Eu tenho que salvar aquela... Eu sempre gosto de abrir em nova guia, abrir imagem, novo separador aqui. Isso aqui ficou bem pequeno, não tem jeito. Parece até que aqui está melhor. Abrir imagem no novo separador, está melhor. Salvar bem grande, guardar a imagem. Eu vou aqui na pasta do Numancia, está vendo aqui que está aqui? Clico aqui, copiar endereço. Venho aqui, dou um CTRL V, já vai direto para a pasta. E eu vou colocar camisa, reserva, Numancia 2. Beleza? Estou ensinando até vocês aí, pessoal, a como vocês baixarem também, fazer a pesquisa. Vocês têm que pesquisar, não tem jeito. Aqui, as costas, eu não sei se tem. Observei que essa camisa tem as marcas d'água Joma, escrito Joma ali. Então, vamos guardar a imagem. Ah, mas esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu pensei que eu não tinha, mas já tenho ali. E das costas também, é essencial que nós venhamos ter. Aqui, olha só. Tem até o patrocinador aqui, uma com o patrocinador. Essa aqui é bem bonita, não é a que eu vou editar, não. Mas é bem bonita. Tem até a Uniforme 3. Eu não sabia. Aqui vocês podem observar que essa imagem é encharça tudo. Essa imagem, ela abriu um novo separador. Vamos ver. Ela aqui só está pequenininha, mas tem ela grande. Normalmente, o que eu faço? Eu vou inspecionar elemento. Aqui tem inspecionar. Às vezes aparece aqui, não está dando. Aqui não está dando o link. Às vezes dá o link aqui. Está marcando aqui, mas vamos lá. Abrir mais um novo separador. Melhorou. Consegui sem querer aqui. Guardar imagem como. Então, eu vou colocar camisa, camisa, reserva, 3. Isso aqui eu estou salvando, não vou fazer agora. Mas é importante que vocês vejam. Aqui, abrir um novo separador. Aqui, salvar como. Guardar imagem, né? E aqui, camisa reserva 3, costas. Costas. Beleza. Vamos para azul, porque... Sabe por que eu achei legal? Depois que eu terminar a primeira, eu consigo, dessa primeira, como é o mesmo design para todos, só muda a cor, só alterar a cor e reaproveitar tudo. E eu vou ensinar vocês também a fazer isso depois. Bom, vamos lá tentar usar o mesmo processo aqui, inspecionar elemento. Aqui, aparentemente, é esse link aqui. Quando você não consegue abrir, aí você faz assim, ó. Opa, não entrou ali, não sei porquê. Mas não tem problema. Acho que esse aqui nem precisa. Acho que se eu abrir em um novo separador, ele vai notar. Não, esse aqui vai no tamanho real. Guardar imagem como. Coloca o mesmo nome aqui e coloco costas. Beleza. Preciso ter essas imagens. E agora também preciso verificar como que era, tá? Ver se tem foto desses outros uniformes do Numancia. Por exemplo, aqui já tem. Eu já vejo que o calção, tá? Infelizmente é de lado, mas eu já sei que o calção é reserva. Da camisa branca, pelo menos, tá? Era branco. Guardar imagem como. Calção reserva do Numancia. Aqui tem mais uma foto. Controlar corunha. E deixa eu ver aqui. O ideal é eu pegar o máximo de imagens possíveis ali. De todos os lados. Aqui, ó. O calção é o legal que aqui. Eu não sei. Aqui tá esse site desativado. Como eu falei, o Joma aqui, a águia. Na verdade, parece que tá em cima ali no logo do calção. E aí a gente vai corrigir aqui, ó. Já no Photoshop aqui. Por exemplo, eu vou dar um zoom. Eu sei que tá em cima. Tá? Ou eu pego esse Joma aqui. Do calção aqui, ó. Que eu já coloquei aqui. Eu dou um duplo. Duplicar camada aqui, ó. Galera, sempre selecionar aí. Eu vou colocar aqui na imagem 2. Tá? Sempre que... Minha cabeça não vai estar atrapalhando aí não. Com certeza. Sempre que vocês duplicarem camada. Botão direito aqui, ó. Aparece uma subguia. Duplicar camada. Tá? E aqui meião. Eu quero do calção. Por quê? Vocês vão entender o porquê. Eu vou dar um CTRL C aqui. CTRL V. Vou deixar a calção mesmo. Vou ativar aqui. Transformação livre. O do calção também é branco. Do kit PA. Tá? Aqui, pessoal. O que eu faço pra redimensionar? Por exemplo, o Joma. Tá? Primeiro tem que estar ativo aqui, ó. Olha o ponteiro do mouse lá. Ferramenta Letreiro Retangular. Tá ativo ali? Eu posso redimensionar a imagem que eu quero. E aí eu vou com o botão direito do mouse. Tá? Esquerdo do mouse, perdão. Clico. Botão direito. Desculpa. Clico com o botão direito em cima da imagem. Ou em qualquer lugar da área de trabalho. Tá? Do Photoshop. O que é a área de trabalho? É todo esse local aqui que o kit se localiza. Se eu clicar fora, olha o que que acontece. Tá? Padrão, preto, cinza. Eu vou alterar a cor. Ó. Cinza claro do lado de fora. Eu quero padrão. Então, eu tenho que clicar aqui dentro com o botão. Vou tirar o Capsule. Aqui, deixa eu ver. Não. O Capsule está desativado. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar aqui, ó. E outra coisa. Tem que estar selecionada a camada que eu quero. Joma calção. Tá? Vou clicar com o botão direito do mouse. Em qualquer lugar. Transformação livre. E aí, ó. Eu vou de redimensionar. Tá? E como é que eu redimensiono? Em proporção. Aqui eu... Por quê? Olha só o que que acontece. Transformação livre. Se eu... Ó, ó. Se eu movimentar. Como é que eu vou saber se está certo ou não? No calção, eu preciso redimensionar. Né? Em proporção. Se eu redimensionei errado. Antes de dar emper alguma coisa. Ainda está selecionada ali a transformação livre. Dá um Ctrl Z. Ctrl Z. Ele voltou para a forma anterior. Tá? Então, o que que acontece? Eu preciso redimensionar em proporção. Ao redimensionar em proporção. Vocês vão apertar a tecla Shift. Tá? Eu acho que todo mundo sabe qual é a tecla Shift. Então, se não sabe. Eu vou aqui também, ó. Deixa eu escrever aqui antes de mudar a tela para vocês. Vocês vão ver aonde fica na imagem a tecla Shift. Tá? Vou alterar a câmera aqui. E aqui. Essa daqui é a tecla Shift do teclado. Eu vou aumentar aqui a imagem. Shift. Tá vendo aqui? Para quem não sabe, abrir. Acho que hoje em dia, na era da informática, aqui, ó. Essa é a tecla Shift. Tá? Tem dois Shift. Nos teclados. Beleza? Então, vocês podem utilizar qualquer um dos dois. Igual Alt. Alt tem dois Alt. Aqui. E aqui. O Ctrl também, tá? Ctrl tem dois Contros aí. Beleza. Algumas teclas se repetem. Igual o Enter. Enter tem aqui. Tem no teclado também. Então, vamos voltar lá para a tela do Photoshop. Voltamos aí. Então, aqui vocês estão vendo o Joma. Para redimensionar em proporção. Segura a tecla Shift. E outra coisa, tá? Pode pegar em qualquer parte? Não. Tá vendo aqui? Se eu pegar... Mesmo pressionando Shift. Não pode pegar em qualquer parte. Vocês têm que pegar nessa aqui, ó. Na quina superior aqui, ó. Tá? Senão o Shift não funciona. Não vai redimensionar. Essa aqui chama-se redimensionar em proporções exatas. E aí, aqui, ó. Eu vou deixar aqui no tamanho do Joma. Posso deixar até maior do que o Joma anterior. Aí, o que eu faço com esse Joma? Branco aqui, ó. Eu posso teletar ele. Clico com o botão direito do mouse aqui, ó. Que é essa camada aqui. E excluir camada. Sim. Tá? Vou no Joma do calção aqui. Vou dar duplo clique aqui em cima. Não clica aqui onde está a escrita, não. Porque senão vai pedir para renomear. Clica fora da escrita. Dá duplo clique. Vai aparecer essa parte aqui. Sobreposição de cor. Você vai clicar em sobreposição de cor. Clicar aqui onde está o vermelho, ó. Cliquei aqui. Eu vou arrastar aqui para o branco. Tá? Ficou branco. Cliquei em OK. Clico em OK de novo. Clico com... Agora apareceu efeitos e sobreposição de cor. Vou clicar com o botão direito do mouse. Rasterizar estilo da camada. Beleza? Então agora, como vocês podem ver aí, o Joma do calção está... Branco. Aí, posicionado. Depois a gente vai ver se está tudo alinhado. Eu estou fazendo a estrutura do uniforme. Isso é importante vocês saibam disso. Vou dar um control table. Por quê? Porque esse calção, ele já tinha até feito ele. Mas eu... Poxa. Eu estava aqui para ver o tom da cor antes de começar o vídeo. Eu já tinha feito ele. E aí eu deixei outra camada só para pegar a cor e vou refazer. De novo, utilizando o template de cores. Por isso que é importante. Vou deixar na descrição desse vídeo também aí. o link todas as vezes do blog lá com o template de cores. Então é importante, pessoal. É o seguinte. Que vocês tenham também aqui o navegador. Tá? Ah, Kelfrini. Eu não sei como ativar o navegador. Beleza. Não tem problema. Não falei isso nos vídeos anteriores. Vamos lá. Você quer porque... Poxa, Kelfrini. Eu observo que o navegador aqui, você... Além de ter a miniatura. Você dá o zoom por aqui. E eu dou o zoom por aqui. Eu não uso o teclado. É para dar o zoom. Eu não sei nem como é que você dá o zoom, na verdade, no teclado. Bom, vamos lá. Para ativar o navegador, vocês vão aqui na janela. Lá nos menus lá em cima. Arquivo. Editar. Imagem. Camada. Tipo. Selecionar. Filtro. Visualizar. Janela. Clicou em janela. Vocês vão procurar navegador. Ó. Se eu... O meu está selecionado. Se eu clicar aqui. Sumiu o navegador. Sumiu o navegador. Janela. E eu vou colocar navegador. Ah, Kelfrini. O meu navegador, ele mostra o kit muito pequenininho. Vai pegar o ponteiro do mouse. Posicionar entre a parte de baixo aí. O meu é diferente. Não é o mesmo que vocês. Eu não sei como é que vem o original do Photoshop. Eu estou utilizando o CS6 aí. E aí aqui tem cor e amostra. Você vai aqui, ó. Até o ponteiro do mouse ficar nesse formato. Seta pra baixo e pra cima. E vai puxar até posicionar num tamanho satisfatório a tua visão. Aqui na lateral é a mesma história, tá? Então, você pode até maximizar aí até ficar mais... Isso é a gosto, tá? De cada um. Eu vou voltar aqui. Como estava antes. Cada um trabalha de um jeito. E agora, pessoal. Vocês lembram que eu tinha criado a camada camisa. Dentro da camisa aí eu vou deixar aí o Joma. Não. O Joma. Eu vou criar uma pasta pro Joma. Aqui, ó. Joma. Por quê? O Joma não pode ficar dentro da camisa. Por quê? Porque não tem o Joma só na camisa. Tem no calção. Tem o Joma no... Aqui, vamos lá. Tem o Joma no calção. Tem o Joma... Vai ter no meião, obviamente. Creio que deve ter. Outra coisa importantíssima, tá? Nós vamos criar um novo grupo. Onde esse grupo vai ficar tudo. Camisa, calção, meião, patrocinador. Vai ficar todos os outros grupos que já existem. Então, esses grupos vão se tornar subgrupos, tá? Desse grupo que eu vou criar. Aqui, ó. E esse grupo que eu vou criar, ele vai ficar lá em cima. Por quê? Esse grupo nada mais vai ser do que o nome do kit, tá? P.A. Numancia Kit P.A. Então, vamos lá. Vou clicar aqui na pasta. Vou criar. Numancia Kit P.A. Criei. E eu vou pegar tudo que está aqui, ó. Menos o template, tá, pessoal? Menos o template. Tudo. O que eu falei na aula anterior para vocês? Ou seja, para selecionar todas as camadas de uma vez, vocês pressionam a tecla Shift. Para selecionar de forma aleatória a tecla Ctrl. Então, vou selecionar aqui, template. Template está aqui. A semi-template é a última camada que tem listras azul do calção. Vou lá em cima. E aqui o Joma é o último, tá? O grupo Joma. E aí eu vou arrastar aqui para cima do kit P.A. Até ele ficar branquinho. Olha só. Ele ficou branquinho ali, ó. Não está branquinho, ficou branquinho. Tá? Com a borda branca. Ficou a borda branca? O que acontece? Olha só o que aconteceu. Fechei tudo, só está o template. E aí tem os subgrupos, tá? Os subgrupos. No caso aqui, Joma, camisa, calção. Dentro da camisa também tem subgrupos. Tem grupos, né? Não subgrupos. Tem outros grupos ali. Então, acontece. Aqui, quais são, na verdade, os subgrupos do grupo camisa? É gola, modern style 37, escudos. Os escudos também, pessoal, eles não podem ficar aqui. Eles têm que ficar aqui, ó. Junto com o Joma, tá? Porque o escudo não tem só na camisa. Então, agora é na camisa. Fecho a camisa aqui. Beleza? Calção. Agora a gente vai partir para o calção. Isso aqui é organização. Por exemplo, se eu escrever aqui, calção. Como eu falei para vocês, a importância aqui. Outra, se alterar mais que é, aqui no meu, em pesquisar, não está tipo. Altera para o nome. Se precisou de efeito, coloque efeito. Se precisou pesquisar, organizar por modo, e por aí vai. Por atributo, cor e tudo mais. Cor, ué, o que é cor aqui, ó. Vou só mostrar aqui. Cor é isso aqui, ó. Quando você coloca laranja aqui, ó. E verde aqui, por exemplo. Aí eu venho aqui, ó. Em cor. Vou pesquisar por cor, perdão. Aqui, ó. Cor. Tá? Aí eu vou colocar aqui a cor que eu quero. Quero pesquisar verde. Você está entendendo? Deu para entender aí, ó. Laranja. Então, também tem essa organização, que eu vou deixar sem cor, tá? Aqui eu vou voltar aqui para o nome. Clico aqui com o botão... E outra, para selecionar a cor, você vai apontar o ponteiro do mouse nesse olhinho aí que vocês estão vendo. Clicar com o botão direito e marcar a cor que você quer. No caso, eu quero sem cor a princípio. O nome aqui eu vou apagar, tá? E está tudo organizado. Tem a pasta Joma, a pasta Escudo, a pasta Camisa, a pasta Calção, a pasta Template. Template é a base de tudo, tá? Ali, ó. É a estrutura principal, tá? E a pasta que fica acima de todas é a pasta que você tem que nomear como kit. Por quê? Vou explicar de forma simples. Você coloca todas... Todo o uniforme. Todas as camadas do uniforme dentro dessa pasta. Que é a principal no Mansia Kit PA. Porque na hora de mesclar, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão selecionar a camada e vão vir aqui, ó. Onde está a passagem. E vão simplesmente... Superexposição linear. Ali deu problema por quê? Aqui no template... Não está o template marcado, tá? Então, você colocou a superexposição linear, automaticamente já vai fazer o efeito. Então, vou desfazer, porque o kit ainda não está pronto. Então, vamos colocar em passagem de novo, tá? Coloquei em passagem. E vamos voltar. Agora, vamos fazer o calção. O que eu vou refazer do zero. Ele já está até aqui, ó. Eu deixei ele aqui por... Pensei que eu tinha deixado. Se não está aqui também, não tem problema. Eu observei na imagem o seguinte. Que o tom de azul, esse tom de azul do calção, é mais claro do que esse tom de azul. Eu tinha deixado salvo para aproveitar. Esse tom de azul aqui do calção é mais claro do que o tom de azul da camisa. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar na guia template, eu vou apagar todos aqui, ó. Template. Vou apagar aqui. Vou lá no template. Que é o último. Esse aqui que eu quero. Vou pegar a ferramenta ali, ó. Varinha mágica. Ferramenta varinha mágica. Vou selecionar ela. Selecionei. Não vou suavizar serrilhado. E também não preciso de 100%. Eu posso colocar zero aqui. 0%. Adjacente, deixo desmarcado. Porque tanto na hora que eu selecionar esse, tá vendo? Esse amarelo quanto esse, né? Eles vão os dois selecionar. Eu não sei porquê. Eu vou ter que colocar mais porcentagem. Tá com uma deformidadezinha ali. Mas tudo bem. Não tem erro. A gente aumenta aqui para 10. Tolerância de 10%. Tá? E usa a varinha mágica. E aí, o que que acontece? Eu vou colocar em 100% para vocês visualizarem. Observa que tem, tá? Os pontilhados ao redor dos dois amarelos. Aqui de baixo, tá? Deixa eu ajustar aqui rapidinho. Para os 100% caber ali. Tem aqui os pontilhados nesse amarelo de baixo. E no de cima. Eu vou dar um Ctrl C. Tá com a camada selecionada. Porque se você não tiver com a camada selecionada. Tiver em uma camada errada. Ou vazia. Vai acontecer isso aqui. Você vai dar um Ctrl C. Aqui, ó. Vamos ver. Você vai pegar aqui. Não vai. Ele está selecionado aqui, ó. Mas ele não vai pegar. Ctrl C. Ctrl V. Ele foi porque eu já tinha selecionado. Tá? Mas aqui. Ctrl A, Ctrl C. Agora não vai. Vamos pegar uma camada vazia primeiro. Ctrl A, Ctrl C. Olha lá. O que que acontece? Se o local que eu estiver tentando copiar. Ctrl A, Ctrl C. Estiver vazio. Vai dar essa mensagem. Não foi possível completar o comando. Copiar. Porque a área selecionada está vazia. Então, acontece. Clico OK aqui. Tá ok, pessoal? E vou aqui excluir essa camada. Então, se você observou que você selecionou. Tá? Você selecionou o lugar. Mas aqui. Vamos lá. Criar a camada vazia. Mas, na hora que você deu um Ctrl C, ó. Deu essa mensagem, ué. O que que aconteceu? Eu selecionei, mas. Tá selecionado certinho, mas a imagem tá. Não é que a imagem não esteja ali. Está ali. Só que você tá numa camada vazia. Aqui, por exemplo, eu criei a camada 6 que tá vazia. Vou excluir ela de novo. Tá? Isso é só pra vocês verem. Não se desesperar. Alguma coisa deu de errado. Não tá dando certo. Para. Refresca a cabeça. Entendeu? Observa ver o que que tá ocorrendo pra que aquilo, aquela mensagem esteja acontecendo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu cliquei a camada 6 que eu vou colocar em Leite Calção. E eu vou posicionar ela, tá? Na camada calção. Aqui é no grupo calção. Coloquei no grupo calção. Minimizei. Posso ativar aqui. E automaticamente aqui tá branco. Eu tenho que ativar, tá? Numancia Kit PA. E agora eu vou selecionar a cor, tá? Vou dar um duplo clique aqui. Sobreposição de cor. Eu vou aqui no vermelhinho. Clico aqui. E vou procurar um tom de azul. Tá vendo aqui? Mais claro. Porque ele é mais claro, né? Porque... Aqui, ó. Tá vendo aí? É mais ou menos esse tom de azul. Cliquei aqui, ok. Certo? E aí eu tô fazendo a estrutura. Outra coisa. A manga da camisa. Camisa. Vamos lá. Eu já tinha criado aqui, mas eu vou recriar. Vou excluir. E eu vou criar, tá? Vou criar uma nova camada. Pra criar nova camada, ó. Ponteiro do mouse aqui, ó. Criar nova camada. Eu vou criar uma nova camada. Ela tá em branco. Eu vou colocar o nome de manga. Manga. Aí, o que que acontece? Eu sei que a manga também é no mesmo tom do que? Da camisa. Ela tem uns detalhes azuis. Então, eu vou aqui nessa ferramenta aqui, ó. Da cor. Definir cor do primeiro plano. Vou clicar aqui. E vou clicar aqui, ó. Em cima de um vermelho. Tá vendo aqui, ó. Tipo, como se fosse um alvo. E tiro o alvo. Vou clicar aqui. Ficou vermelho aqui. Clico ok. E aí, mesma coisa. Eu vou voltar lá na camada template. Olha a importância. Olha a importância. Da camada template. Vou aqui na camada template. Vou apagar aqui o kit Numancia pra vocês verem. E o kit padrão pra vocês verem aqui, ó. Agora eu vou com a varinha mágica. Vou parar o ponteiro do mouse ali de novo. Ó, varinha mágica. Venho aqui sem suavizar esse rilhado. Vem aqui. Já tá 10%. Tá bom. Vem aqui. Cliquei, ó. Sol azul. O que que eu faço? Ctrl C. Dei Ctrl C. Vou dar Ctrl V. Vocês vão observar que acima da camada template, ó, Ctrl V, apareceu a camada 6, tá? Com a cor azul. E aí eu vou colocar aqui, olha. Mangas. No plural. Mangas. E vou arrastar as mangas para a pasta camisa. Ela ficou por último aqui. Não tem problema. E aí, aqui, ó. Aqui eu vou excluir. Vou excluir esse aqui. Eu não preciso mais. Mas, na verdade, eu criei uma... É até bom que vocês praticam. Sem necessidade. Criaram uma nova camada. Ou também, pessoal, eu posso voltar lá, ó. Aqui. Quando eu copiei, selecionei a varinha ali, ó. Vai voltar a ficar um pontilhado aqui. Só na manga azul. Dei um Ctrl C. Eu posso ir na camada manga. Aqui, ó. Na própria camada manga que eu copiei. E dar um Ctrl V. Ela já foi pra lá. Só que aí eu só coloco um S. Tem dois meios de se fazer isso aí. Tá? E já vou direto. Porque a camada tá vazia. Ela vai aceitar. Nela não vai criar outra. Né? E aí, vou apagar o template. Vamos voltar lá pro Numância. Falta ainda o meião. Como vocês podem ver aí. Né? A faixa de capitão. A fita do pé. A fita do joelho não precisa. Mas vamos lá. Dando continuidade. Essa cor. Ah, mas que é a minha flor? É vermelha. Vamos lá. Duplo clique. Nunca em cima do nome. Porque você não vai pedir pra renomear. Sempre fora. Duplo clique. Apareceu essa caixinha. Vocês vão em sobreposição de cor. Aí eu clico aqui. Pra sair o tonalidade vermelho exato. Clico na imagem. Clico OK. Clico OK. Beleza? E aqui ficou efeito. Clico com o botão direito do mouse. E venho a rasterizar camada. Vocês podem observar que eu tô repetindo sempre as mesmas ferramentas. Não é muito difícil de criar kit básico para o Ingeleven 10. Eu sempre tô utilizando as mesmas ferramentas. Então vamos lá. Peguei aqui mangas. Já dei uma tonalidade. Olha só como é que o kit já começa a tomar forma. Tá? Já começa a ter uma aparência. Que eu vou utilizar aqui. Ó. Que maravilha. Já começa a ter uma aparência legal. Eu só tô achando que o Joma do calção. Ele tá muito. Muito grande. Eu vou aqui. O Joma do calção. Posso estar errado. Selecionei aqui a camada calção. Vou selecionar a ferramenta. O que acontece? Fui clicar com o botão direito do mouse aqui. Olha o que aconteceu. Ó. A amostra de ponto. Por quê? Tá? E tá selecionado na ferramenta. Né? A varinha mágica. Então tem que selecionar a ferramenta. Né? Letreiro retangular. Vamos lá. Cliquei com o botão direito do mouse aqui. Transformação livre. E vou aqui reduzir um pouquinho o Joma. Que eu tô achando que ele tá muito grande. Né? Pra realidade. Então beleza. Eu acho que eu posso clarear esse calção. Ele não é... Ele é um tom de azul bem mais claro do que o outro. Vou lá no calção de novo. Na camada calção. Ou então aqui ó. Calção. Calção. Aqui ó. Template de cores do calção. Mesma coisa. Nem fiz isso ó. Vou dar duplo clique. Tá? Aqui não precisa... Perdão. Já tá ali a sobreposição de cor. Vou clicar com o botão direito do mouse. Duplo clique. Quando eu falo duplo clique. É com o botão esquerdo. Tá pessoal? Vou clicar com o botão direito do mouse. E vou rasterizar estilo. Ó. Já ficou o azul. Só que eu quero outra tonalidade de azul. Então eu vou em sobreposição de cor. Tá? Clico aqui no vermelho. Clico aqui ó. Que ele tá no... Ué. Porque... Ah tá. Ele vai selecionar o azul. Por causa do... Esse tom de azul. Porque tá ativo. Né... O... Template aqui. Então. Vamos voltar aqui. Dar o duplo clique. Tá? Vamos lá. Sobreposição de cor. Clico aqui. Clico em cima do vermelho. Que ela não vai clicar em cima do vermelho. Porque o que tá por trás. Na verdade. Olha a cor que tá. É azul. É o que prevalece. É só um segredinho do Photoshop. Eu vou aqui de novo. Clico aqui. E vou no mais claro. Vou clareando ele. Aqui ó. Vamos ver uma tonalidade mais clara. Porque quando você põe a super exposição linear. Esse tom de azul ele escurece. Tá? Então vamos lá. Vou rasterizar aqui. Eu clico com o botão direito do mouse. Rasterizar estilo. Vou ativar de novo. Olha lá. Agora já tá mais ou menos uma tonalidade legal. Né? Então. Continuando aqui. Nós terminamos aí nessa parte aí o calção. Né? Que de acordo com a imagem. Deixa eu só verificar aqui. Beleza. Que de acordo com a imagem. Né? O original do uniforme original tá batendo aí. Né? Nós fizemos aí a manga. E nós vamos ver agora a cor da meia. Eu acho que o meião. Ele é branco. Não. Ele é vermelho. O meião ele é vermelho. E parece que tem uns detalhes de branco. Aí a gente tem que pegar outras fotos da internet. Deixa eu baixar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá pra internet. Vou alterar a tela aí pra vocês verem. Vamos colocar a numância. Numância 2000. Numância 2000. Eu venho aqui e vamos ver. Aqui é o calção vermelho. E esse aqui ó. O meião a gente já sabe que tem um alistro azul aqui e aqui. E aqui pelo que eu tô vendo aqui nas laterais. Eu vou abrir um novo separador. Parece que é o joma em vermelho. Tá? Parece que é o joma aqui ó. Em vermelho tá vendo? E é o joma em vermelho. E aqui parece que tá escrito numância. No meião. Tá? Nós vamos fazendo o detalhe dessa manga aqui. O vermelho. Esse detalhe azul aqui. Da manga. Né? E aqui também casando. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês. Como que eu faço. Aqui eu já vou até fazer a manga. Vou aproveitar essa parte aqui da caminha. E essa parte aqui da caminha. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Vou duplicar. Lista azul. Tá vendo aqui ó. Lista azul e lista branca. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui ó. Transformação livre. Com a ferramenta letreiro retangular selecionada. Vocês vão ver o que que vai acontecer ó. Transformação livre. Os dois. Eu vou mexer os dois. Do lugar. Só que não é isso que eu quero. Isso aqui ele casa. Em algum momento ele casa com uma parte aqui da camisa. Deixa eu antecipar pra vocês o posicionamento. Isso aqui é a parte da manga que fica aqui atrás. Tá? Aqui e aqui ó. Aqui é a parte de trás da manga esquerda. Esse aqui é o meu braço esquerdo. Tá? E aqui é a parte de trás da manga direita. Esse joma ele entra aqui ó. Ele vem aqui no peito. E casa aqui na parte da frente frontal. Então eu tenho que colocar mais ou menos. Essas listras azuis. Aqui. Nessa parte aqui que vocês estão vendo aí. Da manga direita. E essa parte aqui da manga esquerda. E o que que eu vou fazer? Só que não vai ficar do tamanho exato. Ali que tá na camisa. Parece que na manga eu tenho que encolher. Então eu vou dar um clique aqui ó. Tô com as duas camadas selecionadas. Aqui tanto faz selecionar com CTRL ou com SHIFT. Porque são duas camadas. Tá? Vocês vão selecionar com o botão esquerdo. Do mouse. E aqui eu vou duplicar camadas. Como é parte da manga. Aqui vai ser parte da manga. Vocês vão entender o que que eu vou fazer aqui ó. Listra azul da manga. Manga. Listra azul. Lista branca da manga. Renomeei. E vou deixar manga. Acima da. Essas duas listras aqui. Acima. Aqui. Da manga mesmo. Posicionei aqui. Tá? E agora eu vou clicar ó. Um botão. Transformação livre. E vou virar sentido horário. Tá? Fez a transformação livre. Tá? Vamos lá. Tá selecionado aqui ó. É letreiro retangular. Beleza? Eu clico com o botão direito. Transformação livre. E aqui ó. Botão direito novamente. Girar no sentido horário. Beleza. Eu não preciso dos dois. O que que eu vou fazer? Vou selecionar aqui ó. E vou selecionar uma camada por vez. Azul. Apaguei. E as listras brancas. Apaguei. Vou duplicar isso de novo ainda. Vocês vão entender. Vou selecionar as duas camadas de novo. Apertando o control. E o botão esquerdo do mouse. Transformação livre. Vou deixar mais ou menos aqui. Eu vou até puxar aqui pra manga longa também. Tá? Porque eu vou precisar dele nos dois. E aqui ó. Duplicar camadas. Dupliquei camada. Clico transformação livre de novo. E vou posicionar mais ou menos. Tá? Na divisa ali ó. Aqui ó. Eu tô com a seta direcional. Aquelas setinhas direcional. O navegador. Né? Do teclado. Que é a seta pra cima, pra baixo. Pro lado direito e esquerdo. Vou deixar mais ou menos. Tá? A mesma distância ali. Aqui pessoal. A separação. É o meio. Tá? O pontilhado aí vocês estão vendo. Da manga esquerda e direita. Só que eu acho que eu coloquei muito lá pra cima. Então vou selecionar aqui agora. Olha só. Listas brancas da manga. Eu vou mesclar essas duas listas brancas aqui ó. Mesclei. E azul vou arrastar que tá cópia pra baixo. Porque o que fica nomeado quando você mescla. É sempre o que tá acima que prevalece. O nome do que tá acima. Mesclar camadas. E aí o que acontece? Eu vou selecionar as listas brancas da manga com as listas azul da manga. E transformação livre sempre com letreiro retangular. Nesse selecionado. E vou puxar um pouquinho mais pra cá. Isso ainda não testei pessoal. Isso aí eu vou ter que testar direto no jogo do Winning Eleven 10. Eu só tô fazendo a estrutura. Depois é que eu vou alinhar tudo. Então a minha expectativa é que isso daqui. Essa parte aqui case com essa parte aqui ó. Entendeu? Essa parte daqui ela tem que casar com essa parte aqui. Tem que tá alinhado. E não vai tá. Se tiver muita sorte. Não existe isso. Os kits eles demoram muito. Muito, muito mesmo. Pra ser feito por causa... Por conta do alinhamento. Tá? Deixa eu verificar aqui. Como é que tá aqui? Se tá selecionada a tela... Eu quero selecionar a tela pra vocês do Photoshop. Eu selecionei a outra tela ali. Então essa é a parte 2. Agora o meião... Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Vocês estão com a tela do Photoshop. O meião... Ele é vermelho. Tá? Então deve ser duas listras azul. Né? Então vamos lá. Vamos partir pro meião. Eu vou cortar... Eu vou concluir o meião... Pro vídeo não ficar tedioso demais. Não ficar muito longo. E aí eu vou terminar... Nessa parte... Do meião. Tá, pessoal? Então vamos lá. O meião aqui... O que que eu vou fazer? Mesma coisa. Template de cores. Vou apagar aqui. Tá? No Mancia Kit todinho. Vou apagar aqui... O template. Que é o template base do... Galera em 10. Vou até renomear aqui... Template em 10. Em 10. Original. Original. Model. Style. 37. Tá? E aqui... Eu vou aqui, olha... Selecionar agora... O meião. Tá? Lembrando... Varinha mágica. Tá? Varinha mágica. Usando o template... Varinha mágica. Coloca 10% aqui... Porque não tem outro verde. Sempre desmarcando... Desmarcando quando você é... Suavizar serrilhado. Nessa situação. Tá? Sempre... Desmarcando se suavizar serrilhado. Adjacentes aqui... Tanto faz. Deixar ou não. Porque só tem esse verde. Então vou clicar aqui. Observem que foi selecionado. Ficou pontilhado. Vou dar um CTRL C. Tá? E aqui eu vou criar agora o grupo... Aqui acima do grupo template... Eu vou criar o grupo... Olha o ponteiro do mouse ali. Criar o novo grupo. Grupo meião. 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 E aí dentro do grupo meião... Tá? Eu vou dar um CTRL V aqui acima do template. Aí... Não foi. Mas... Tudo bem. Vamos aqui. No meião. Vamos ver se ele vai ficar dentro do meião. Beleza. Entrou dentro do meião ali. E vou colocar template meião. Por que template? É a base do meião. Tá? E aqui nós sabemos que... Já fizemos o procedimento de cor. Tá? Então não tem muito. Eu vou repetir. Tudo vou estar repetindo até fixar na mente de vocês. E aí eu vou colocar na cor vermelha. Com detalhes azul. Tá? Cliquei. Dei um duplo clique em cima do nome. Senão vai pedir renomear. Vai ativar a função renomear. Dei duplo clique fora do nome aqui. Na camada. Sobreposição de cor. Cliquei nesse vermelho. Cliquei. Na camisa tem que ativar. Perdão. Vou estar lá em cima. Ativar o kit. No manse aqui de PA. Outra coisa. O meião ele não entrou. Então tem que... No manse aqui de PA. Eu tenho que arrastar lá em cima. E largar aqui. Pra ele entrar. Agora ele entrou. O que que aconteceu? Vou dar um CTRL Z. O que que aconteceu? Olha só. O meião ele não vai ficar na opção de mesclagem. Não tá. Agora se eu pegar ele aqui ó. E arrastar lá pra cima. Ele vai entrar na mesclagem. Vocês vão ver. Vou soltar e ele vai mudar na mesma hora. Pra que eu falar soltei. Ele vai mudar. Soltei. Mudou. Entendeu? Porque ele tava fora do grupo no manse aqui de PA. Então beleza. Eu tenho que alterar a cor. Duplo clique. Com o botão esquerdo. Venho aqui em sobreposição de cor. Clico aqui nesse vermelho. E vou na parte mais clara aqui da camisa. Na verdade. Eu tenho que desativar o template. Porque não vai ficar certo. Tá. A camada template aqui. Agora sim. Duplo clique. Sobreposição de cor. O verde se transformou no vermelho. Beleza. Cliquei ok. E aqui. Tá aí. Efeitos e sobreposição de cor. Clico com o botão direito do mouse. Na camada. E aqui eu vou rasterizar a estilula da camada. Beleza. Fiz. Agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer duas listras azul. Porque eu sei que tem a listra azul. Eu acho né. Eu vou até reverificar isso aí. Tá. Então eu vou fazer aqui mais ou menos. Aqui assim. Eu vou subir um pouquinho aqui. E aí o azul. Pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Esse vermelho aqui. Eu já posso cortar aqui e aqui. Tá. Transformar seleção. Porque essa seleção não tá batendo. Ele tem que chegar até aqui. Agora tá certinho. E aqui o azul. Eu vou clicar na ferramenta cor de primeiro plano. E aí vou aqui ó. E selecionar esse azul. Porque eu sei que é esse tom de azul. Cliquei ok. Vem agora na lata de tinta. Clico lata de tinta. E ali tá pontilhado. Soltei azul. Aqui eu vou dar um ctrl c. Tá. Ctrl c. Na verdade. É ctrl v. Calma aí. Ctrl c. Ctrl c. Delect. Eu tenho que criar uma nova camada. Aqui criou. Dei um ctrl v. Camada 6. Listras. Azul. Do. Meião. Vou duplicar essa camada aqui. Clicando o botão direito do mouse. Duplicar camada. Aqui eu não vou nem deixar o copo aqui. Vou dar enter logo. E aqui ó. Com a ferramenta. Tem que selecionar aqui. Que se não ó. O que que acontece? Não vou movimentar. Porque tá na lata de tinta. Normal. Dissolver. Traz. Apagar. Eu quero essa ferramenta aqui ó. Que é retângulo ó. Ferramenta. Letreiro retangular. E vem aqui. Transformação livre. E vocês vão ver que a azul tá duplicado ó. Dupliquei. Vou posicionar cá em cima. Mais ou menos aqui em cima. Do meião. Beleza? Mais ou menos nessa altura. E aqui eu vou selecionar as duas camadas. Lista azul de meião. E mesclar. Aqui cliquei com o botão direito do mouse. E vou aqui. Mesclar camadas. Agora os dois. Transformação livre. Estão. No mesmo. Né. No mesmo. É. Mesma camada. E aqui eu vou invadir a mágica. Porque eu observei que o vermelho. Tá. Ele tá. Fugindo. Só que ele tem que fugir nos dois. Tá. E vou selecionar aqui. O. Esse azul. E vou dar. Delect. Vou selecionar agora a camada. Do template meião. Dar. Delect. E quando eu apagar o azul. Olha o que que vai acontecer. O meião tá cortado. É isso que tem que acontecer. Tá. Não necessariamente vai interferir. Se você deixar. A menos que você queira trocar. Se você sem querer colocar o vermelho por cima. Ele vai tapar esse azul. Por isso que eu gosto de. De trabalhar fazendo assim. Então aqui eu sei que tem o Joma também. E o Joma nos lados da ponturrilha. E aí eu vou precisar do template. De. Aqui ó. Esse aqui não tem. O template de ponturrilha. Eu vou ter que baixar. Acho que lá no site. Tá. Esse aqui ele não tem a separação. Aqui pra eu saber onde que é a ponturrilha. Aí eu vou lá no site. Né. Vocês estão com a página aí. Agora vamos lá. Eu vou lá no site. Vou alterar a câmera aí pra vocês. Vamos lá no site aqui. Do template colorido. Coloquei até o vídeo aqui. Pra quem não sabe baixar. E aqui. Observa pessoal. Que aqui ó. Abrir a nova guia. Aqui tem. Meião atrás. Esse pedacinho verde aqui. Também é a parte de trás. Ainda. Então o que acontece. Aqui eu sei onde que é o meio da frente. E eu vou saber onde colocar os patrocinadores. Beleza. Aqui não. Aqui tem ó. O template. De cor. Que eu vou abrir em novo separador. Tá. Aqui ele tem ó. Vou copiar a imagem. Agora eu vou lá no Photoshop. Ele já tá no tamanho ideal. Vou lá no Photoshop. Isso é importante. Pra vocês que estão aprendendo. Porque corta etapas. Corta caminho. Eu não tive ninguém pra me ensinar. Eu tô ensinando pra vocês. Eu. Foram técnicas que eu fui criando. Pra agilizar. As minhas edições de imagem. Então vamos lá. Deem um control V. Agora eu tenho. Como posicionar. Tá. Eu já sei aonde posicionar. Vou ativar aqui. Outra coisa que eu vou desativar. Por enquanto. É sobre. Sobre. Superexposição linear. Vou colocar passagem. Então acontece. Eu já sei. Aqui. Aonde fica o centro. Vou apagar o meião. Tá. Apaguei a manga. Perdão. Vou apagar o meião aqui. Eu já sei aonde posicionar agora. O logo Joma no meião. Então vou aqui ativar. Que ele tá apagado. Ativei ali. Tá vendo. Vou diminuir aqui pra vocês verem. Esse aqui é meião. Nomeei como meião. Então vou aqui. Transformação livre. Com a ferramenta letreiro retangular. Ativo. Venho reduzindo aqui. Vou posicionar um aqui. Tá muito grande ainda. Né. Eu já sei que um é aqui. Eu dei um zoom muito. Acabei me perdendo aqui. Beleza. Agora aqui é o meião. E vou deixar. Eu creio que mais ou menos aqui. Aqui é a batata da perna lateral. Aqui é o meio da canela. Tá. Então o que acontece. Deixo mais ou menos aqui. Tá. E aqui outra coisa pessoal. O meião. O que que ele faz. Se o escudo. O original. O tamanho é esse. No meião. Você tem que fazer assim. Por que? Na modelagem 3D. Você achata o meião. Mas na hora que entra na modelagem. A modelagem estica. Tá. Eu vou mostrar aqui. Pra sair o joma certinho. No meião. Eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Eu tenho que achatar o joma. Aprende isso. Tá. Pra ele sair legal. Na verdade esse joma tem alguma coisa em cima. Então ele vai ficar aqui. E aqui o que eu vou fazer. Joma meião. Vou duplicar essa camada. Botão direito do mouse. Abriu a subguia. Duplicar camadas. Ok. Aqui eu vou agora. Eu tenho dois meiões joma. Dois joma no meião. Um por cima do outro. Clico o botão direito do mouse. Com a ferramenta letreiro retangulativo. Clico aqui. Transformação livre. E vou arrastar o outro joma. Pra cá. Tá. Agora eu tenho que ver. A cor eu acho que tá branco lá. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu. Ir lá pro site. Deixa eu verificar aqui. Beleza. Vocês estão vendo a tela aí. Vamos lá aqui pro site. Ver. O numância. Aqui esse aqui é azul. E aqui é vermelho. Esse aqui é branco, né. Pelo que eu tenho. Ele é branco. O do... Aqui não tem. Infelizmente essa foto tá maior. A maioria das fotos. Eles estão agachados. Tá. O vermelho aqui é branco. Tá vendo? Não dá pra ver direito aqui, ó. Mas esse uniforme também é atual. Tem que ser o da época, né. Então a maioria das fotos, infelizmente, eles estão... Eles estão agachados. Não dá pra ver muito bem. Eu acho que tem uma linha branca também. Mas parece que tá branco ali. O joma tá branco. Mas tem mais alguma outra coisinha ali. Eu vou passar pra... Pra... Do Photoshop aí pra vocês verem. E vamos lá. Né. Vamos lá. Aqui o joma é branco. Então eu posso selecionar essas duas camadas do meião. E mesclar elas, tá. Então eu selecionei. A história é a mesma. Seleciona um. Com shift vai. Seleciona os dois ao mesmo tempo. Ou control. Funciona nessa função também. Porque tá um do lado do outro. Clica com o botão direito do mouse. Mesclar camadas. Dou duplo clique. Pra escolher a cor branca. Tá. Dou duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Seleciona a sobreposição de cor. Clico aqui no vermelho. E arrasta aqui pra cor branca. Aqui ó. Aqui ó. Vou arrastando. Se eu for arrastando, vai mudando a cor ali. Arrastei pro branco. Ok. O branco aqui em cima. Ok. Mudou de vermelho. O atual. E o que vai ser mudado aqui. Novo. Tá. Então cliquei ok. Cliquei ok. Já tá branco aqui. Rasterizar. Rasterizar estilo. Tá. E agora vamos ativar aqui o meião. Beleza. É mais ou menos isso aí. De um lado da panturrilha e de outro. Aqui a parte de trás da batata da perna. A panturrilha ali. E estamos chegando mais ou menos aonde nós queremos. Tá. Estamos chegando mais ou menos aonde nós estamos almejando chegar. Aqui pessoal. Apaguei aqui. Eu vou partir na próxima. Ou vamos terminar agora. Tá muito longo o vídeo. Tá muito longo o vídeo. Mas vamos terminar logo. Parte da estrutura da mão. Tudo isso aqui com certeza vai mudar de lugar. E outra coisa. Eu acho que isso aqui vai precisar de um branco sim. Eu acho que tem a faixa branca no meião também. Eu já vou antecipar. Se não for a gente corrige. Listras azul do meião. Vou duplicar aqui com o botão aqui na camada. Listras azul do meião. Vou clicar com o botão direito do mouse. Duplicar camadas. Clico ok. E vou fazer a lista branca. Olha só como que eu vou fazer a lista branca. Igual eu fiz o da camisa. Só que infelizmente eu perdi o vídeo. E vocês não viram. Eu vou aqui ó. É. Tirar o nome cópia. Eu vou colocar listras brancas. Listras brancas. Listras brancas. Não precisa de brancas não. No plural não. Vou colocar branca. E aqui eu vou clicar aqui ó. Dar um duplo clique. E vou em traçado. Olha o que eu vou fazer. Traçado. E aí eu vou selecionar aqui na cor traçado. Tá. Estou selecionado traçado. Cor. Cliquei aqui ó. E vou selecionar aqui ó. Tá vendo. Embaixo aqui atual. Em cima duplo ó. Vou arrastando. Vou pro corner lá de cima. Né. O corner. No caso do meu lado esquerdo. Do lado esquerdo de quem olha né. E aí eu vou clicar. Ok. Cliquei ok. Ok de novo. Já fiz ali o branco. Só que o que que acontece. Olha só. Se eu apagar o azul. Ele tá branco e azul. Então pra eu acabar com esse azul. Tá. Eu vou aqui. Clicar com o botão direito. Né. Rasterizar. Estilo da camada. Uma coisa que eu não aproveito. Aqui ó. Isso aqui eu não aproveito. Aqui a gola tá na frente. Tá tapando. Vou excluir isso aqui. E que do lado de cá também tem esse branquinho. Tá. Que aí ele tá muito branco. Excluir isso aqui. Selecionei. Excluir. E agora o azul. Eu excluo assim ó. Com a varinha mágica. Seleciono a varinha mágica. Clico no azul. Aqui eu posso desmarcar adjacente. Pra ir nos dois azuis. Deletei. Ficou o fundo transparente. A marca aqui. Cadê o azul? Simples. Tem que tá em outra camada. Tá vendo ali? Beleza. Então vou deixar assim. Só que na verdade esse branco ainda tá muito, muito grande. Porque o meião, como eu falei, estica. Esse azul eu também creio que tá muito grande aí. E eu vou tirar parte do branco aí ó. E aqui também eu vou tirar aqui. Parte do branco aqui. E em cima também eu vou tirar parte do branco. Beleza. Eu acho que tá em proporção. Pelo menos acho, né? Tá proporcional. E eu creio que seja assim também o meião. É um padrão. E agora eu vou pra gola. Tá? Eu vou dar um control table aqui ó. Ele é um azul branco. E aí depois essas duas partes aqui. Eu vou fazer a parte polo da camisa. Que é essa aqui. Não a parte V, né? Vamos lá. Então aqui eu deixo um tom de azul. Crio eu que até aqui ó. Eu seleciono aqui. Tá? Eu vou selecionar aqui. E eu vou começar a criar aqui. Aqui no caso é gola, tá? Eu vou aqui pra pasta gola. Olha o ponteiro do mouse ali ó. Eu abri aqui a pasta gola. Então vou clicar aqui. Vou criar uma nova camada. Criar uma nova camada. Vou colocar polo. Polo azul escuro. Tá? Um azul. Na verdade esse tom de azul aqui. Aí eu vou aqui ó. Seleciono esse tom de azul. Já tá. E clico aqui ó. Polo azul escuro. Aqui pessoal. Deixa eu ver aqui. E aí é um branco depois, né? Então vou aqui ó. Arrasto isso aqui pra cá com o navegador. O que que é o navegador? Vou até pegar aqui pra não. Vou colocar na câmera maior. Antes aqui ó. Aqui ó. Isso aqui é o navegador, tá pessoal? Seta pra cima, pra baixo. É ele que eu tô utilizando, tá? Pra poder fazer a gola. Então vamos lá pra câmera 2. Vamos voltar aqui pra gola. Voltei pra gola. Então esse aqui ó. Clico com... Tem que estar com a ferramenta agora selecionada. Letreiro retangular. Clico com o botão direito. Transformar seleção. Tá? E reduz aqui porque eu vou precisar de um branco. Dou enter. O pontilhado ainda tá ali, mas eu não tenho camada pra ele. Vou criar uma nova camada. Criar nova camada. Criei. Aqui tá como camada set. Vou renomear como polo. Lista. Branca. Aqui eu também tenho que colocar polo. Lista. Lista. Lista azul escuro. Então aqui eu selecionei, criei a camada. Vou selecionar aqui polo. Lista branca. Ela tá vazia. E vou aqui ó. No branco. Pego a lata de tinta. Ferramenta lata de tinta. E pingo aqui ó. Beleza. Pinguei. Já tá o branco criado. Agora. Deixa eu verificar aqui. Eu vou colocar qual a outra cor. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui pessoal. É azul claro. É aquele tom de azul claro em um lado. Tá. E aqui eu divido. Aqui eu vou dividir. Uma parte aqui é azul claro. E a outra parte é azul escuro. Então. Eu clico aqui em criar nova camada. Eu não lembro bem. Mas se eu não me engano é isso aqui mesmo. O Model Style 37. É metade. Aqui ó. O azul claro. Como é que eu faço? Seleciono aqui ó. Um azul pra selecionar a cor. Aqui ó pessoal. Ponteiro do mouse. Definir cor de primeiro plano. Beleza. E aqui. Eu já criei uma nova camada. Que vai ser. Polo. Polo azul claro. Eu não lembro bem. Depois eu vou ver um template. A gente vai concluir aqui. Se eu tiver errado. Na próxima aula. Aí. Na parte 3. Eu vou mostrar pra vocês. Na verdade. Eu faço toda a estrutura. E depois. No final de tudo. É que eu vou fazer o alinhamento. De tudo. É o mais chato. É o alinhamento. Tá. Eu venho aqui. Cliquei aqui. Né. Eu acho que é assim. Esse lado. E aí eu vou aproveitar a seleção com o navegador. E eu vou já fazer o vermelho. Vou criar uma nova camada aqui. Grupo camada. Criar uma nova camada. E vou colocar polo vermelho. Vermelho. Que é o lado vermelho. Eu acho que é isso aqui. E aí eu vou aqui. Antes. Antes. Venho aqui na ferramenta. Né. De cor de primeiro plano. Seleciono vermelho aqui. E vou pingar aqui ó. Na camada. Termino. Então. Aparentemente. Ainda tem que alterar essas cores todas aqui. Que eu não sei qual. Cor é qual. Aparentemente. Tudo concluído. Tá. Vou terminar. Esse vídeo por aqui. Já vai configurando. Né. Uma. Uma. Uma aparência melhor. Do kit. Vou colocar aqui ó. Como é que tá terminando aqui ó. No manso. Eu vou dar duplo clique aqui. Aqui no piscina de efeito. Aqui que eu vou colocar a passagem. De passagem para a super exposição linear. Já começa a tomar uma formazinha. Entendeu. Melhorzinha. Tá. E aqui eu já salvei para o próximo vídeo. Bom pessoal. Nessa aula. Eu vou ficando por aqui. Para quem gostou. Dê aquele like maroto. Esperto. Para ajudar o canal. Levantar a gente. E me ajudar também né pessoal. Para divulgar. Quem quiser compartilhar. Com os amigos. Aí ó. Tem um cara aí. Ensinando aí. Como fazer kit. De unning eleven dez. Tá. Falta muito ainda. Isso é só a base. Só a estrutura. Muita coisa aí vai ser mudada. Ainda falta detalhes aqui. Na manga. E nós vamos dar continuidade. No próximo vídeo. Para quem gostou. Dê um like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Até a próxima. Um abraço. E tchau tchau. Tchau.